Olá, sejam bem-vindos a mais um Mala Direta, o programa de perguntas e respostas da TV Cresce Rio. Nesta edição, vamos abordar a segurança nas negociações imobiliárias e a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Para debater esses temas de grande importância, recebemos hoje o pós-graduado em negócios imobiliários, o professor Paulo Roberto Xavier. Obrigado pela presença, professor. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na TV Cresce Rio. Sou que eu agradeço, Caio. Paulo Xavier, inicialmente destaque o papel do corretor de imóveis em garantir a segurança nas negociações imobiliárias. A importância do corretor, obviamente, inscrito no Cresce e que se qualifica constantemente nas palestras, cursos, não só do próprio Cresce, como em várias opções no mercado, é fundamental. E vai chegar a hora que a sociedade brasileira vai perceber a grande importância desse profissional para garantir a segurança dos negócios imobiliários. Na hora de elaborar um contrato de corretagem, quais os principais pontos que o profissional deve estar atento? Ele deve partir da resolução 5 de 78 do Cofesse, na qual se encontram os requisitos mínimos para a elaboração do contrato de intermediação imobiliária ou, como prefere, o Código Civil do contrato de corretagem, que está no artigo 723 principalmente, aliás, do 722 ao 729, sendo que o 723 é o grande destaque, que é a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Mas o corretor deve ir além dos requisitos da resolução 5. Quanto mais ele aprimorar aquele contrato adequando ao caso concreto, melhor para ele, melhor para o cliente. Vamos agora à participação do corretor de imóveis. Eu gostaria de saber qual a importância da exclusividade de venda numa negociação. O contrato de intermediação com exclusividade é fundamental para o vendedor, para o corretor e para o comprador. Dará maior segurança a todos. O comprador de imóveis não deveria dar sinal sem exigir a apresentação do contrato de exclusividade. Para perceber se o corretor está habilitado, não só junto ao Cresce, mas autorizado pelo cliente a anunciar aquele imóvel, perceber os poderes que constam daquele contrato, se o corretor tem poderes para receber da quitação, para celebrar o instrumento das arras ou sinal. É uma pena que o Judiciário Brasileiro ainda não entendeu a importância do contrato com exclusividade. A mesma importância que ele vê no contrato com exclusividade feita com médico, com engenheiro, com advogado, com arquiteto, ele deveria ter essa mesma interpretação com os profissionais da área imobiliária. A atualização do artigo 723 do Código Civil, realizado em 2010, aumentou a responsabilidade do corretor de imóveis? Explica para a gente essa alteração. Isso aumentou a visibilidade, mais nada. Hoje os deveres do corretor estão na legislação mais importante do país, depois da Constituição Federal, que é o Código Civil. O que houve foi uma ampliação da divulgação desses deveres, e é como se a sociedade brasileira estivesse sendo alertada da seguinte frase, atenção sociedade brasileira, os corretores não têm só direito a honorários ou comissão, eles têm deveres. Como o judiciário tem avaliado na prática essa questão da responsabilidade do profissional da intermediação imobiliária? O corretor tem que ser diligente, tem que ser prudente, ele tem que primar pelo princípio da informação, pelo princípio da eticidade, da boa-fé. É tal qual se acha no 723. O corretor não pode anunciar o imóvel sem saber a situação do vendedor, sem saber a situação do imóvel, basta que ele consulte os sites, o site do TJ, o site da Receita Federal, da Justiça Federal, do TRT1, da Prefeitura, da taxa de incêndio, que é do Corpo de Bombeiros, e consultar a Serasa SPC, que é fundamental essa consulta, porque nem sempre a situação do vendedor se acha nos sites dos fóruns. O corretor pode, ao pesquisar a Serasa SPC em nome do vendedor, no caso da venda à vista, ele pode encontrar situações que vão ter que ser melhor analisadas para a celebração do recibo de sinal e princípio de pagamento, por exemplo, ou diretamente a escritura. E se é uma venda financiada, também tem que ser consultado previamente, antes da celebração do recibo de sinal, ou da promessa de compra e venda, ou da escritura, diretamente com a caixa, tem que ser consultado também a situação do comprador, no Serasa e no SPC. Paulo, com a maior responsabilidade, também é importante o aumento da preocupação com a questão da documentação imobiliária, correto? A análise da documentação imobiliária, a meu ver, é 70% ou 80% da corretagem. E o corretor precisa entender que o estudo da legislação também é, que na verdade a documentação imobiliária é toda baseada em legislações, seja o Código Civil, que trata das provas ou dos documentos mínimos ou requisitos mínimos para a celebração da escritura de compra e venda, que está no artigo 215, dentre outros. Então o corretor tem que entender a importância da análise da documentação. E essa análise tem que ser antes do anúncio. Essa análise tem que ser feita antes do corretor anunciar o imóvel, portanto, antes do corretor celebrar, ou melhor dizendo, antes do corretor fazer o vendedor e o comprador celebrarem o recibo de sinal e para o seu pagamento, ou a promessa de compra e venda, ou ir diretamente para a escritura de compra e venda, dependendo do caso. Falando agora um pouco sobre a finalização da transação, após o acordo entre o comprador e o vendedor, quais os principais passos para a concretização do negócio? Após o recibo de sinal, o corretor terá que tirar as certidões em nome do vendedor sobre o imóvel, processar a guia do imposto de transmissão sobre bens imóveis, que aqui no Rio é de 2%, tributado pela Prefeitura, estando a documentação em ordem, partir para a lavratura da escritura de compra e venda ou do contrato particular celebrado por alguma instituição bancária, que é o instrumento de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia, que na verdade é uma escritura pública, embora ele seja um instrumento particular, a legislação entende que ele seja uma escritura pública. Esse instrumento particular tem força de escritura pública. Celebrada a escritura pública em cartório, ou o instrumento particular com força de escritura pública nas instituições bancárias, vem um ato principal, que é o registro no registro de imóveis competente, que está previsto no artigo 1245 do Código Civil. Quais os caminhos que o corretor de imóveis deve percorrer para se manter sempre atualizado na questão da documentação imobiliária? O corretor deve partir em primeiro lugar, quando há uma dúvida, consultar a internet. Na internet tem ferramentas, aliás, a internet é uma ferramenta poderosa para aumentar a segurança do negócio imobiliário e para que o corretor estude consultando links e sites confiáveis. Basta ver a fonte. Se a fonte é confiável, se é uma instituição séria, se é de um autor sério, um artigo jurídico ou um trabalho, é só ali estudar, comprar livros, assistir palestras, frequentar cursos. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Nós temos que conscientizar a sociedade brasileira que o corretor é um civilista, porque toda a rotina do corretor de imóveis, em detalhes, está na linha mais importante do país depois da Constituição, ou seja, está no Código Civil. Obrigado pela presença e pelas informações, professor Paulo. Eu que agradeço, Caio. Obrigado e até breve. Pessoal, continuem ligados na TV Cresce Rio. Um grande abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto